Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que nos assistem. Nesta noite, estamos mais uma vez aqui ao vivo na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, como nós fazemos todos os fins de semana, sábado à noite às 20 horas e domingo de manhã às 10 e 15, mas domingo de manhã às 9 e 30, temos também o louvor. Se quiserem participar, o louvor com a mesa do Senhor é domingo de manhã às 9 e 30 e às 10 e 15 começa a mensagem. Hoje à noite nós vamos dar continuidade à palavra que nós vimos compartilhando, ministrando para vocês nos sábados à noite. O tema ainda é a palavra da reconciliação. Hoje à noite vai ser a parte 9. 9. Hoje à noite ainda não terminaremos, isso ainda continuará, talvez por uma ou duas reuniões a mais. nós estamos vendo neste exato momento, desde duas semanas atrás, o Salmo 23. O que o Salmo 23 tem a ver com a palavra da reconciliação? Então nós já explicamos e vamos explicar mais uma vez. Essa palavra da reconciliação que nós estamos falando está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler mais uma vez aos queridos irmãos. Aqui fala, eu vou ler o 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós que somos ministros da nova aliança, recebemos da parte de Deus um ministério. Esse ministério tem várias características, tem vários nomes, mas um dos nomes, uma das características desse ministério, explicado aqui em 2 Coríntios capítulo 5, é esse aspecto de extrema importância, que é o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aí no final diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quero esclarecer aqui que a reconciliação não é algo pontual. Isso é importante nós percebermos. Eu espero que a cada reunião em que nós estejamos falando sobre a reconciliação, os irmãos possam ver. Porque não é uma coisa tão simples assim. Ah, eu estou reconciliado, eu estou de bem com Deus. Não é só isso, é um processo. É um processo. Esta reconciliação começa com a nossa reconciliação com Deus. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Estávamos longe de Deus, alheio às promessas. Estávamos totalmente indiferentes ao plano de Deus, à vontade de Deus. E um dia, nós ouvimos o Evangelho. Sentimos o grande amor de Deus por nós. Vimos que nós ofendemos a Deus. Daí nós nos arrependemos e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Daí algo fantástico aconteceu. A redenção de Cristo, a obra redentora de Cristo, a sua propiciação, o que Cristo realizou aqui na terra, dois mil anos atrás. Através da sua encarnação, seu viver humano. Seus sofrimentos por nós, sua morte na cruz, sua ressurreição e ascensão. Isso aqui, tudo que ele realizou, de repente, numa fração de segundo, se aplicou a nós retroativamente. E o que nós recebemos? Recebemos o perdão dos nossos pecados. Fomos reconciliados com Deus e justificados diante de Deus. Isso é algo que ocorreu exteriormente a nós, por meio de Jesus Cristo, quando ele estava em carne aqui na terra. Daí o que Deus fez? Deus nos colocou na igreja. E, de acordo com Romanos 5,10, ali diz que se nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, agora que estamos reconciliados e agora que estamos na vida da igreja, seremos salvos pela sua ira. Ou seja, esse processo continua. Continua, continua. Daí, continua através de quê? Dos seguintes passos. Da nossa santificação, da nossa transformação, da nossa conformação e, no final, da nossa glorificação. Então, essa reconciliação começa com a nossa reconciliação com Deus. Aquele primeiro passo da reconciliação. Nós estávamos de mal com Deus, agora estamos bem. Essa reconciliação também inclui a nossa reconciliação com o nosso próximo. Entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre parentes, familiares, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, de faculdade, etc, etc. Aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Nós lemos, semanas atrás, esta passagem de Mateus, capítulo 5, sobre a reconciliação e sobre o perdão. Nós compartilhamos aqui que é importante aproveitarmos esse isolamento social para refletirmos. Esses dias, nos domingos, o irmão Pedro Dong tem falado conosco sobre a questão do encabeçamento. Essa reconciliação, na verdade, faz parte desse processo de encabeçamento. Quando você se reconcilia com Deus, sabe? O encabeçamento já começou. E essa reconciliação vai continuando diariamente. Nós estamos num processo de reconciliação. E isso vai levando adiante esse processo de encabeçamento. E qual é o resultado do encabeçamento? Quando nós nos reconciliamos, qual é o resultado? Quando somos encabeçados por Cristo, nos foi falado. Nós temos três resultados. Justiça, paz e alegria. Nós queremos dar ênfase, como foi dado nos domingos de manhã e hoje à noite, queremos também dar ênfase. A questão da paz. Quando nos reconciliamos, quando nós somos encabeçados por Cristo, nós temos paz. A paz entra no nosso lar. A paz entra no nosso relacionamento com as pessoas. E a paz não tem preço. Vocês sabem disso. Não tem preço. Então, o que o Senhor está falando para nós nesses dias, é que nesses dias de isolamento, devemos refletir. Tem paz na nossa casa? Tem paz no meu coração, no meu íntimo? Eu tenho mágoas não perdoadas, eu tenho ressentimentos. E nós compartilhamos, nós falamos que quando alguém tem uma mágoa, quando a gente não perdoa, a gente está acorrentado a outra pessoa que nos ofendeu. E quando perdoamos, essa corrente que nos amarra, é cortada. E nós somos liberados. Uau! Essa é a verdadeira libertação. Quando nós perdoamos. Então, nós lemos este versículo aqui, capítulo 5, versículo 23 de Mateus. Deus fala assim. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Daí nós falamos no versículo 25. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, nós explicamos o significado desses versículos 25 e 26. Falamos que, suponhamos que haja duas partes com ofensa, com barreira. Há ofensa, há a mágoa, o rancor e não há o perdão. Então, aqui, a recomendação é que nós entremos em acordo sem demora. Quanto mais rápido, melhor. Quanto antes, melhor. Com o adversário. Quem é o adversário? É a outra parte. Aqui, o contexto é que, quando o Senhor voltar, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E essa outra parte vai ser o teu adversário no tribunal, o querelante, o queixoso. Ele vai dar parte de ti diante do juiz, que é o Senhor. Então, fala, enquanto estás com ele a caminho, entre em acordo sem demora com ele. O que quer dizer isso? Enquanto a gente ainda está vivo. Porque pode acontecer que ele morra, ou eu morra, ou o Senhor volte e nós dois não resolvemos a questão. Daí, este problema vai estar lá diante do tribunal de Cristo. Daí, nós falamos uma palavra bem forte. O Senhor não vai permitir que duas pessoas com barreiras entrem no reino. Não vai permitir. Por isso, é importante que nós resolvamos isso. Eu estou repetindo essa questão porque eu sei. Alguns me contataram através de terceiros. Que isso causou um problema em alguns irmãos. E algumas irmãs. E alguns jovens. E algumas jovens. Porque esses irmãos têm um problema difícil de resolver. Tem casais separados. Em que é difícil perdoar. Tem pessoas que são agredidas diretamente. Ofendidas. Maltratadas. A pessoa que é vítima. A pessoa que sofre. Tenta perdoar. Mas toda vez que vê a pessoa se lembra. E é difícil perdoar. Como é que fica daí? O Senhor volta. E a questão não é resolvida. Como é que fica? E tem outros casos. Casos especiais. Então, hoje à noite, eu quero dar uma palavra de conforto para vocês. Deus é justo. Ele vê a nossa situação. E Ele não é um Deus que está longe de nós. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o pastor que foi ovelha já. Ele viveu aqui na terra. Ele sabe o que a ovelha sente. Então, Ele sabe o que você sente. O que você tem que fazer? É falar com o pastor. Senhor, eu estou nessa situação. Eu não consigo, Senhor. Mesmo que eu queira. Está difícil resolver isso. E o Senhor vai entender a sua situação. Ele vai entender a sua situação. Então, Ele quer dar para você a oportunidade. Então, você tem que pedir forças. Tem que pedir graça. Eu me lembro agora desse versículo que está em 1ª, 2ª Pedro. Vamos ler. 2ª Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fala assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Ele é paciente. Você não vai esperar. O importante é você se dar conta que existe essa barreira. Se você se dar conta que tem essa barreira, esse rancor, essa mágoa não perdoada, isso mostra que você está sensível ainda. O preocupante, o que preocupa é quando você ofendeu alguém, ou tem rancor de alguém e nem se dá conta. Mas, se você se dá conta disso, e é difícil, vai diante do Senhor. E pede a Ele a força, a graça. Explica a situação para Ele. Deus é Deus. Ele pode mudar a sua situação. Ele pode resolver a sua situação. Como ovelha, fale com o seu bom pastor. Daí, o que acontece? Ele não retarda a sua vinda, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer resolver a sua situação. Então, não se sinta condenada, não se sinta sem esperança. Jesus não voltou ainda. Nós sentimos que Ele vai voltar logo. Mas Ele ainda está dando tempo para você. Explica a situação para o Senhor. Ele está vendo, Ele sabe. Ele não vai condenar você injustamente. Tá bom, irmãos? Cada caso é um caso. Nós precisamos aqui, como ministros da palavra, compartilhar o princípio que está na Bíblia. É o princípio que se aplica a todos. Mas Deus, Ele vê a sua situação. Você precisa. Eu sinto que essa é a oportunidade para você ter intimidade com Deus. Você precisa se unir a Deus. Conversar com Ele. E resolver essa questão. Tenho certeza absoluta que Ele vai resolver a sua questão. Bom, continuando. Então, nós estamos reconciliados com Deus. Nós estamos no processo de reconciliar com os homens. Mas Deus quer nos reconciliar adicionalmente. Então, essa reconciliação, usando a figura do tabernáculo, que nós não vamos falar hoje à noite. Só vou mencionar. Começa lá no altar do holocausto. Um pecador passa pelo altar do holocausto com a sua oferta pelo pecado. Daí, Ele entra. Isso aqui é a aplicação espiritual. Passa pela bacia de bronze para se lavar. Daí, Ele entra no santo lugar para servir a Deus. Mas o que Deus realmente quer é que esta pessoa é reconciliada com Ele. E que agora se tornou um sacerdote. Conforme o irmão Pedro tem compartilhado domingo de manhã. Sacerdote e realeza. No santo lugar, Ele serve como sacerdote. Mas o objetivo de Deus, para nós aqui, ministros neotestamentários, da nova aliança. É que Ele não fique só no santo lugar. Mas Ele entre também no santo dos santos. Passe pelo véu que já foi aberto. E esteja diante da arca. Onde Ele pode se encontrar com Deus. Diante do propiciatório. E ali, Ele contemplará a glória do Senhor. Aí, nós temos a realeza. Daí, com essa glória, nós podemos reinar sobre toda a situação. Então, é um processo. E Salmo 23, é exatamente esse processo. O Salmo 23, é o pastor reconciliando as suas ovelhas consigo mesmo. Essas ovelhas perdidas, longe do rebanho. O pastor vai lá e busca essas ovelhas. E o pastor quer que o rebanho viva em paz. Que haja reconciliação entre as ovelhas. E nós já falamos, queridos irmãos. Eu vou resumir mais uma vez, esse Salmo 23, em uma só frase. Esse Salmo 23 é o nosso bom pastor. Que nos comprou. Comprou a nós como as suas ovelhas. Como o seu rebanho, que é a sua igreja. E hoje, está nos aperfeiçoando. Está nos treinando. Está nos alimentando. Alimentando com o pasto verdejante. Nos suprindo a água viva, que representa o Espírito. O pasto verdejante representa Cristo como a comida abundante. O nosso alimento abundante. E as águas de descanso são representadas. Se representa o Espírito como as águas vivas. Daí Ele nos aperfeiçoa, nos leva à maturidade. E está nos treinando hoje para sermos o seu exército. Está nos preparando como o seu exército. E no final, nós iremos reinar com o Senhor. Então, isso aqui é o resumo do Salmo 23. É todo o processo da reconciliação. Então, aqui, nós temos cinco estágios. Cinco estágios. Então, nós já vimos o primeiro estágio. O primeiro estágio é o estágio inicial. O estágio do Evangelho da Graça. Nesse estágio, nós desfrutamos Cristo. Todos os dias, como o pasto verdejante. Nós desfrutamos o Espírito, como águas de descanso. É o estágio inicial, como os cordeirinhos. Como os recém-nascidos em Cristo. E daí, o Senhor nos leva para o segundo estágio. E no último sábado, eu expliquei para os irmãos. Não é porque você entrou no segundo estágio, que você deixa de fazer as coisas do primeiro estágio. Não, 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 não. Nós nunca vamos deixar de desfrutar Cristo, como os pastos verdejantes. Todos os dias. De manhã, quando você levanta, quando você ora, você vai ao alimento diário, vai na Bíblia, na sua palavra, vai ao alimento diário. Você, o que você faz? Se desfruta Cristo, como os pastos verdejantes. Você invoca o nome do Senhor. Você ora. Você desfruta o Espírito, como as águas de descanso. Nós nunca vamos nos graduar, nunca nos formar. Vamos continuar invocando o nome do Senhor. Todas essas coisas básicas, continuaremos a praticar todos os dias. Assim como alguém que, hoje, trabalha como empresário. Ele tem uma grande empresa. Ele tem um PHD em economia, administração de empresas. O que ele usa diariamente? Ele ainda usa as quatro operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão. O que ele aprendeu lá no ensino fundamental. Não deixa de aprender. Não é porque você agora é adulto, já tem 50, 60 anos, que você deixa de tomar água, ou deixa de tomar leite. Não, você ainda toma leite de vez em quando. Ainda toma água todos os dias. Então, essas coisas básicas, nós nunca vamos deixar de praticá-las. Só que o Senhor quer que, além dessa experiência básica, dessa experiência inicial do Evangelho da Graça, nós avancemos. Então, nós entramos já no segundo estágio. O segundo estágio é o estágio da transformação nas veredas da justiça. Daí, na semana passada, nós falamos bastante sobre as veredas da justiça. As veredas são caminhos estreitos, são caminhos apertados. Isso diz respeito ao Evangelho do Reino. Isso tem a ver com o nosso andar. É andar no Espírito. É deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós falamos sobre a vida da igreja. Nós somos filhos de Deus. No estágio inicial, no primeiro estágio, nós somos filhos tecnon, alimentando-nos dos pastos verdejantes, da água de descanso. Mas, à medida que nós entramos no segundo estágio, Deus quer que nós sejamos mais maduros, amadureçamos e cheguemos a ser filhos ruiosos, filhos maduros. E a Bíblia fala, em Romanos 8,14, que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado, ou seja, se deixa guiar. Não esperneia. Como nós usamos a ilustração da criança que esperneia contra a vontade da mãe ou do pai. Mas se deixa guiar. Nós somos sumiços. Nós somos aquelas primícias, aqueles vencedores, que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Sem conflito. Sem lutas internas. Aonde o Senhor quer nos levar, nós nos deixamos guiar. Isso é andar no Espírito. Então, isso é o Evangelho do Reino. Isso é andar nas veredas da justiça. E a justiça, nós falamos, queridos irmãos, é estar bem com Deus, estar bem com os homens, estar bem com as coisas, estar bem com os assuntos. E de acordo com os justos requisitos de Deus, da palavra de Deus, da sua vontade. Daí nós falamos sobre a palavra da justiça. Então, aqui eu só vou repetir, nós vamos avançar hoje à noite. A palavra da justiça, queridos irmãos, é a palavra que diz respeito ao crescimento em vida. A salvação plena de Deus. Começando com a regeneração e terminando com a glorificação. Tem a ver com o nosso amadurecimento em vida. O aperfeiçoamento na obra do Senhor. Na obra do ministério. Tem a ver com o ministério da nova aliança. Tem a ver com nós sermos ministros da nova aliança. Tem a ver com o que tem sido falado tanto, e tem sido tão encorajador. Tem a ver com nós sermos primogênitos. A igreja dos primogênitos. Tem a ver com a produção do filho varão. Tem a ver com a produção dos vencedores. E nós entrarmos no descanso e reinar com o Senhor. Então agora vamos continuar. Vamos abrir agora. Eu pedi para os irmãos fazerem uma lição de casa na semana passada. Ler Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12 até 14. Hebreus 6, 1. Espero que os irmãos tenham lido. Então aqui fala, Nós vimos aqui algo bastante significante. Nós identificamos aqui quatro palavras-chave. Nós vimos aqui mestres e ensinamento. Tem a ver com o conhecimento, ensinar. Isso é necessário da igreja? Na igreja é necessário. Nós precisamos da palavra do conhecimento. Porque a palavra do conhecimento, quando nós a lemos, quando nós nos equipamos com essa palavra, nós damos oportunidade para Deus. Quando exerçamos nosso espírito, nós damos a oportunidade para Deus. Quando estamos em intimidade com Ele, aqui Ele transforma essa palavra de conhecimento em palavra de revelação, em palavra de sabedoria. Então aqui nós temos esse par, mestres e ensinamento. Mas no final do versículo, Paulo fala de leite e alimento sólido. Então nós vimos, queridos irmãos, é muito bom ter conhecimento da palavra. É muito bom ensinar. Mas cuidado para que esse conhecimento não se torne em doutrina. Todo conhecimento tem que virar alimento. Toda palavra logos tem que virar a palavra rema. A palavra logos é a palavra fixa, a palavra absoluta de Deus, as suas verdades. Mas a palavra rema é a palavra que supre as nossas necessidades diárias. Supre as nossas necessidades no momento. Então, a palavra não deve ser doutrina para nós, não deve só ser conhecimento. A palavra tem que ser comida, você tem que desfrutar a palavra, você tem que viver a palavra, experienciar a palavra. Louvado seja o Senhor. Então Hebreus, aqui em Hebreus 5,12, nós vemos aqui o leite. Então vamos para o Hebreus, capítulo 5, versículo 13 agora. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, olha só, aqui tem uma descrição fantástica. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Falta experiência. É que nem um nenê. Queridos irmãos, hoje muitos irmãos me felicitaram, também quero compartilhar com vocês a alegria tremenda que eu sinto hoje. Eu me tornei avô de novo hoje, de gêmeos. Meu filho Davi e minha nora Mariana tiveram hoje gêmeos. Natanael e Raquel. Natanael que nasceu primeiro e veio a Raquel. Meu coração está feliz demais. Então a família inteira está exultante. Mas, esses dois netos que nasceram agora e que com certeza vão se alistar no exército do Senhor para participar do exército dos vencedores. Como família, meu filho e minha nora como pais, nós como avós, todos vamos batalhar para que essa próxima geração também faça parte desse exército. Então, esses netos que nasceram agora, eles precisam de leite. Não tem experiência. São inexperientes na vida. Precisam ser cuidados, como cordeirinhos. carregados de um lado para o outro e bem cuidados. Estão ainda no primeiro estágio. Então, Paulo está dizendo assim, no versículo 12, fala, vocês, depois de tanto tempo na igreja, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ter muita experiência da palavra, experiência do Senhor. Vocês já deveriam ensinar outros, aperfeiçoar outros. mas não, vocês continuaram criancinhas. Vocês não conseguem nem tomar papinha, tem que tomar leite ainda. Vocês não têm muita experiência. Queridos irmãos, eu espero que nenhum de nós fique assim. Os irmãos são novos, tudo bem. Mas será que alguns de nós, depois de tantos anos na vida da igreja, ainda estamos aqui, qualquer coisinha já nos ofende, qualquer coisinha já nos tira da vida da igreja, qualquer coisinha já ficamos emburrados. Qualquer coisinha na nossa vida da alma já se manifesta. E ficamos de mal com o Senhor e com os irmãos por um longo tempo. Será que ainda estamos nesse estágio infantil? Não, o Senhor quer nos levar para os estágios mais avançados. Aqui é só o estágio 2, tem ainda o estágio 3, 4 e 5. Então, aqui fala, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Aí vem essa palavra, palavra da justiça, que nós explicamos na semana passada. Não é a palavra da graça, é a palavra da justiça, é o evangelho do reino. Porque é criança, não cresceu ainda. Então, vamos ler dois versículos? Bom, vamos ler depois, tá? Vamos ler depois. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o leite. O que é esse leite? Esse leite aqui, no versículo 13, é o que está no versículo 12. É essa frase que está no versículo 12. Esse termo, os princípios elementares dos oráculos de Deus. São princípios fundamentais, iniciais, elementares, como as quatro operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Quando você entra na faculdade e faz engenharia, tem o cálculo integral, cálculo diferencial, que é um conceito maravilhoso, é muito avançado. Muito mais avançado que só as quatro operações. Então, aqui, o leite são exatamente esses princípios elementares dos oráculos de Deus. O autor estava dizendo aqui para os hebreus, no versículo 12, você já deveu estar ensinando outro. Não, mas não. Vocês ainda precisam que a gente vá lá e ensina para vocês de novo esses princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, alguém vai perguntar o que é oráculo? O oráculo é uma palavra que significa a palavra, a revelação divina, a revelação divina, a palavra de Deus e de seus profetas. É o que Deus fala. É o que Deus fala. É o que sai da boca de Deus através dos seus ministros, através dos seus profetas. Então, eu vou explicar um pouquinho o que são esses princípios elementares. Então, na Bíblia, nós temos vários termos que correspondem a esses princípios elementares dos oráculos de Deus que são o leitinho, o leite. Então, vamos ler. No capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte, e provaram a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus. É uma palavra suave, uma palavra fácil de entender, é uma palavra elementar. Vamos ler o capítulo 6, versículo 1. Aqui fala, por isso, pondo de parte, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui, os tradutores dessa versão revista e atualizada, eles modificaram um pouquinho as palavras literais para tentar nos fazer entender melhor. Mas, no grego original, aqui é, a palavra é deixando, pondo de parte, que é deixando a palavra do princípio de Cristo. Existe uma palavra que está relacionada ao princípio de Cristo, ao início de Cristo, princípio de Cristo. nós vamos explicar logo o que isso significa. Então, isso é também o leite. Você pode ver, é tudo relacionado a alguma coisa básica, alguma coisa inicial, lá do princípio. Isso também é o evangelho da graça. O evangelho da graça, que está em Atos 14, 3. Vamos ler Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. É a palavra da sua graça. e a graça nós sabemos, é algo que nós desfrutamos toda a nossa vida cristã, mas é algo que está relacionado também com o início da nossa vida cristã. Não é a palavra da justiça, não é o alimento sólido, é o leite, é a palavra da graça. Aqui a igreja em Icônio, no capítulo 14, era uma igreja nova, eles estavam recebendo a palavra da graça. Capítulo 20, versículo 32, de Atos, Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, está vendo? Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, aqui a palavra da sua graça. Nós vamos ler também Filipenses 2, 16. Preservando a palavra da vida, é a palavra da vida também, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, temos a palavra da graça e a palavra da vida. Tudo isso é para aqueles que ainda estão no estágio inicial. Precisão de leite, essa é a palavra que é o leite, que é muito necessária, a palavra que é leite é necessária. E em todas as mensagens que nós ministramos, e eu quero falar para todos os irmãos, sempre deve haver o leite no meio, mas também deve haver o alimento sólido para que eles sejam mais maduros, porque a nossa plateia se compõe de irmãos novos, mas também irmãos mais avançados. Então, a palavra que nós ministramos deve suprir as necessidades de todos. Então, vamos ver sobre a criança, o que é falado aqui no Novo Testamento sobre criança. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, isso é Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais. Vocês da igreja em Corinto, puxa, como eu gostaria de falar a vocês como homens espirituais. mas vocês ainda são carnais. Então, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais. Por quê? Porque vocês ainda são crianças em Cristo. Como crianças em Cristo. quais são os sintomas irmãos de sermos de sermos crianças em Cristo? São exatamente, queridos irmãos, as rixas, os conflitos, as brigas, as picuinhas que existem. Qualquer picuinha já causa um problema. as barreiras entre os irmãos. Então, quando nós vemos brigas na igreja, seja na liderança, seja entre os irmãos, isso mostra que a igreja ainda não amadureceu. Ainda está na sua fase infantil. Querido irmão, com muito temor e tremor, eu quero mencionar algo para a gente poder ver diante do Senhor. Você se ofende fácil? Qualquer coisinha que uma irmã fala, você já se ofende? Ou qualquer coisa que, qualquer situação que alguém olha para você, você já interpreta mal, olhou para mim daquele jeito lá, você já se ofende? Isso denota a nossa infantilidade. Nós ainda somos influenciados pelo mundo? Nós somos afetados pelas coisas exteriores. Então, tudo isso, queridos irmãos, podem ser sinais da nossa infantilidade. Paulo chamou os coríntios de carnais. Por quê? Porque ali havia divisão, havia preferências, havia partidarismo, havia problemas de fornicação, de adultério, havia problemas nos casamentos, havia problemas na prática da vida da igreja, muita confusão, havia problemas de rixas entre irmãos, um irmão levando o outro irmão na justiça, diante do tribunal do mundo. Tanto tempo, eles ainda não entendiam direito a palavra de Deus. Então, Paulo teve que explicar um monte de coisas para eles. Isso é ser carnal, isso é ser criança em Cristo. o que o Senhor está falando para nós hoje, irmãos, é que Ele está voltando. É hora, queridos irmãos, de crescer, é hora de amadurecer. Vamos deixar de lado essas coisas elementares dos oráculos de Deus, vamos deixar de lado essas coisas do princípio de Cristo. Vamos avançar para o que é maduro, vamos avançar para fazer parte do exército. Deus não vai convocar criancinhas para o exército. O exército nos países tem que ter pelo menos 18 anos. Nenhum exército vai convocar uma criança de 12 anos, 15 anos. Se você e eu queremos fazer parte do filho varão, eu falei na semana passada, vamos já migrar, nós somos parte da mulher, vamos começar a migrar dentro da mulher para o filho varão. Onde quer que você esteja, seja na orelha, seja aqui na ponta do dedo, vamos migrar para o filho varão, vamos nos preparar. É todo um processo, não é da noite para o dia que você pode se preparar, queridos irmãos, por isso que eu estou nesse desespero. Tentei também me expressar na semana passada, não é da noite para o dia, leva um tempo, por isso que Jesus não voltou ainda, Ele não quer, Ele não está tardando a sua vinda, não está demorando não, Ele está dando tempo para nós. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Ele está falando rápido, vamos lá gente, vamos lá, vamos nos aprontar, vamos nos preparar, vamos sair, sabe o que é irmãos, migrado, da mulher para o filho varão? É o que foi falado nos domingos de manhã, é migrar dos chamados para os escolhidos, escolhidos, tem aquele conjunto, escolhidos, chamados, e dentro tem um subconjunto, escolhidos, vamos migrar, não vamos ficar no círculo de fora, não vamos migrar para o círculo interno, para os escolhidos, Senhor Jesus, vamos ler agora 1 Pedro 2,2, aqui também, Pedro, não só Paulo, mas Pedro também fala de criança, nós dois falamos, desejar ardentemente, aqui Pedro fala no sentido positivo, mas Pedro identifica que tem crianças, e o que uma criança precisa? É do leite, mas ele quer também que essa pessoa, que essa criança amadureça, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, os meus dois netos que nasceram, os netos gêmeos, estão desejando a cada duas horas, o leite materno, mas nós, quando somos crianças em Cristo, recém-nascidas, Pedro fala, vocês devem desejar, Pedro estava falando neste momento para os recém-nascidos, para os novos, aqueles que estão no primeiro estágio, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, outras versões falam, o genuíno leite da palavra, olha só, para quê? Para que você vai tomar leite? Para ficar sempre tomando leite? Não, até mesmo neste versículo 2, Pedro explica, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, é para crescer, e quem cresce, daí não fica só no leite, embora ainda possa tomar leite de vez em quando, mas ele começa a ingerir alimento sólido, se é que já tem a experiência de que o Senhor é mundoso, daí os versículos seguintes falam da parte mais madura, da edificação, nós somos como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual, aí é algo já mais avançado, louvado ser o Senhor, no versículo 14, voltemos a Hebreus, Hebreus 5,14, então fala, mas o alimento sólido é para os adultos, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, está vendo irmãos, puxa, o autor aqui detalhou tudo, alimento sólido, para quem que é? É para os adultos, os adultos não, não ficam só no leite, tem alimento sólido, mas esses adultos tem que fazer algo, tem que praticar a palavra, e é pela prática que eles avançam, para que pela prática tenha as suas faculdades, para aqueles que pela prática tenha as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, é exercitar o espírito, são as faculdades da alma, é colocar a alma no espírito, colocar a mente no espírito, é amar o Senhor com a nossa emoção, é deixar o Senhor moldar, deixar o Senhor dobrar a nossa vontade, então vamos ler alguns versículos sobre isso, Hebreus 6,1 mais uma vez, vamos avançar de ser criança para ser adulto, por isso, pondo de parte, o que o adulto faz? O adulto avança, não fica só nos princípios elementares da doutrina de Cristo, eu repito, essa palavra significa, de acordo com a tradução literal, é por isso, deixando a palavra do princípio de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, para a maturidade, isso é adulto, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, então isso é o alimento sólido que é para os adultos, vamos ler 1 Coríntios 2,6 Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, todos, está vendo como é rica a palavra, todos esses sinônimos, essa palavra experimentado é a mesma palavra de adulto, é adulto, é aquele que está maduro, entretanto, expomos sabedoria entre os adultos, entre os tão maduros, entre os experimentados, vamos ler também Filipenses 3,15 Todos, pois, que somos perfeitos, a mesma palavra, maduros, adultos, todos, pois, que somos adultos, perfeitos, tenhamos este sentimento, então, queridos irmãos, o objetivo nesse estágio 2 é crescer, é crescer, é ser, andar nas veredas da justiça, permitir que o Senhor nos leve a maturidade, é o evangelho do reino, é fazer a vontade de Deus, não é fazer a minha vontade, é me deixar levar, me deixar conduzir, ser guiado pelo Espírito, agora o capítulo 6, versículo 1, cada item nós estamos abordando alguns detalhes, então vamos lá, capítulo 6, versículo 1 fala, por isso, pondo de parte o princípio, deixando, ó, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, eu vou ler literalmente, deixando a palavra do princípio de Cristo, deixando a palavra do princípio de Cristo, o que quer dizer isso? essa palavra do princípio de Cristo, o princípio de Cristo são aquelas, aqueles itens iniciais da nossa vida cristã, são aqueles itens básicos de alguém que creu no Senhor e que nós devemos praticar, isso é o princípio de Cristo, são aquelas coisas elementares, bem no início da nossa vida cristã, também representam, essa palavra princípio de Cristo representa tudo que Cristo fez por nós, aqui na terra, que está descrito com detalhes nos quatro evangelhos, você pode ver, hoje, eu quero falar um pouquinho disso com temor e tremor, hoje, muitos pregadores só ficam nos evangelhos, esse é o ministério terreno de Cristo, isso é o que ele realizou por nós através da sua morte, Romano 5,10, sempre voltamos a Romano 5,10, se nós quando inimigos fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, isso são os quatro evangelhos, mas daí a palavra diz, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida, e isso está nas epístolas, então nós não devemos hoje ficar só nos evangelhos, o evangelho é para nós conhecermos quem foi Cristo, conhecer Cristo no evangelho de Mateus como salvador rei, conhecer Cristo no evangelho de Marcos como salvador servo, escravo, conhecer Cristo no evangelho de Lucas como salvador homem, e conhecer Cristo no evangelho de João como salvador Deus, e ver nesses quatro evangelhos a humanidade maravilhosa de Cristo e toda sua obra redentora que alcançou para nós a redenção mas hoje estamos na era do Espírito Cristo já não está mais na terra Cristo já se tornou o Espírito então nós devemos avançar e isso é o que está escrito nas epístolas nas epístolas fala da edificação da igreja do nosso crescimento da obra interior de Cristo em nós os quatro evangelhos falam da obra exterior do que Cristo fez fora de nós para obter a nossa redenção mas nas epístolas fala do que Cristo realizou por nós está realizando por nós interiormente nos amadurecendo nos aperfeiçoando nos disciplinando para nos tornar vencedores pessoas maduras em Cristo então nós devemos sair do princípio de Cristo naquelas coisas elementares da vida cristã e também sair do princípio de Cristo do que ele realizou por nós aqui na terra nunca abandonando lembre-se disso é como a mesma coisa como a primeira fase da das pastos verdejantes e das águas de descanso nós temos aquilo mas não ficamos só nisso nós temos que avançar então vamos lá aqui fala de três pares deixando a palavra do princípio de Cristo deixemos nos levar para o que é perfeito deixemos nos levar para o que é maduro então primeiro tem que deixar ou seja subir um degrau para você subir um degrau você tem que sair do degrau inferior mas o degrau está lá ainda você não tirou o degrau o degrau está lá serve de base para o segundo degrau isso é importante essa figura da escada é importante quando você sobe uma escada não é porque você está no segundo degrau que você tira o primeiro degrau se você tirar o primeiro degrau o segundo degrau cai uma escada é construída um degrau sobre degrau então aqui nós vamos deixar vamos subir um degrau vamos sair desse degrau inicial que é a palavra do princípio de Cristo e vamos nos deixar levar para o que é perfeito para o que é maduro daí mostra aqui seis coisas a base do arrependimento de obras mortas primeiro segundo a fé em Deus terceiro o ensino de batismos quarto a imposição de mãos quinto a ressurreição dos mortos e sexto o juízo eterno isso aqui são seis itens do princípio de Cristo a palavra do princípio de Cristo e tem aqui três pares em cada parte um elemento negativo do qual nós saímos para entrar no segundo elemento que é positivo então aqui o arrebentimento de obras mortas é nós nos arrependermos de toda nossa vida anterior para fazer o que para crer em Deus saímos das obras mortas para entrar em Deus o segundo é ensino de batismos é nós enterrarmos dar um fim a nossa velha vida a carne ao homem natural ao velho homem enterrado o batismo e o que é a imposição de mãos é a identificação quando se impõe a mão se identifica nós identificamos com Cristo com o seu corpo e terceiro par é a ressurreição dos mortos e o juiz eterno ressurreição dos mortos é sair da morte e juiz eterno é entrar na eternidade no plano eterno de Deus então aqui são esses são três transições três pares com seis elementos daquilo que é chamado pelo autor aqui em capítulo 6 versículos 1, 2 do que é os princípios elementares da doutrina de Cristo ou literalmente a palavra do princípio de Cristo então nós já experimentamos Cristo nós conhecemos o ministério inicial de Cristo aqui na terra então agora devemos avançar para a perfeição para a maturidade então aqui eu vou ler de novo para vocês Romano 5, 10 isso é muito importante porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho isso é algo maravilhoso mas nós não ficamos aqui precisamos passar dessa fase para a próxima a próxima é o que se inicia com o muito mais muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida primeiro nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus agora estamos sendo salvos pela vida de Jesus Cristo é uma transição também louvado seja o Senhor então nós precisamos avançar agora essa frase aqui irmãos é interessante no capítulo 6 versículo 1 deixando a palavra do princípio de Cristo deixemos nos levar para o que é perfeito na Bíblia sempre aparecem dois itens a obra de Deus Deus já fez ou Deus está fazendo a Bíblia mostra tudo que Deus já fez e tudo que Ele está fazendo e quer fazer isso é da parte de Deus mas hoje no Novo Testamento Deus sem o homem não faz mais nada Deus precisa da cooperação do homem Deus quer um exército esse é o plano de Deus mas se você não cooperar com Ele Deus não vai ter o seu exército por isso que está havendo uma convocação todos os homens de manhã vamos nos alistar vamos ser os escolhidos não só aos chamados vamos fazer parte desse exército a essa santa convocação no Antigo Testamento Deus era todo poderoso Deus fazia o que Ele queria quando Ele queria no lugar que Ele queria do jeito que Ele queria Ele queria homens que cooperassem com Ele quando Ele não encontrava daí Ele usava outros meios uma vez não encontrou ninguém que cooperasse com Ele daí Ele usou um jumento para falar o jumento de Balaão o jumento o burrinho falou quando não havia homens varões Deus usou uma mulher a Débora então Deus fazia as coisas do céu do jeito que Ele queria quando Ele queria onde Ele queria mas quando Deus se tornou um homem dois mil anos atrás quando Ele se encarnou tudo mudou Deus mudou a sua maneira de fazer as coisas isso nós chamamos na vida da igreja de o princípio da encarnação hoje Deus trabalha através do homem se você querido irmão querida irmã que está me assistindo hoje à noite se você não abrir a sua boca Deus não tem boca se você não for na casa do vizinho na casa de um amigo Deus não tem perna se você ficar parado imóvel desinteressado frio para as coisas de Deus passivo Deus não pode fazer nada daí Deus tem que retardar a sua vinda Deus precisa hoje de cooperadores e Deus hoje trabalha atua através de você e de mim por isso Deus está nos convocando hoje o tempo do fim está chegando é hora de os vencedores nascer é hora de nascer o filho varão nós precisamos ser rápidos e migrar para o filho varão sem nós Deus não pode fazer e uma coisa claro queridos irmãos Deus tem milhões e milhões de cristãos na terra nesse ponto eu quero ter muito temor e tremor para não denotar aparentar qualquer arrogância e tudo mas Deus olha de uma maneira especial para nós que estamos na vida da igreja tem a Jerusalém mas Deus tem um cião isso que é falado para nós domingo de manhã Deus está olhando para cião Deus quer você e a mim se você e eu não respondermos se você e eu não reagirmos Deus não tem outra maneira a não ser ir buscar outros se você e eu como canais estamos fechados Deus vai ter que influir ele vai procurar outros canais não pense irmãos que Deus tem que ficar preso se nós não nos mexermos Deus Deus quer fazer a sua obra Deus quer dar um desfecho a esta era mas se você e eu não cooperarmos com ele Deus vai ter que buscar outros canais e seria lamentável depois de tanto tempo em que Deus tem nos dispensado a sua palavra a sua visão a palavra profética no final Deus não poder nos usar então aqui fala deixemo-nos levar você tem que deixar Deus conduzir você você tem que negar a sua vida da alma deixar-nos levar é você negar a sua vida da alma é você colocar sua mente no espírito para pensar nas coisas da vontade de Deus é você colocar sua emoção no espírito deixar usar a sua emoção para amar as coisas de Deus é você deixar Deus controlar sua vontade isso é essa palavra esse termo deixemo-nos levar é igualzinho ao que está arrumando nos 8 14 aquele que é guiado pelo espírito de Deus aquele que se deixa guiar pelo espírito de Deus esse sim é filho de Deus filho ruiós filho maduro vamos deixar de parte as coisas básicas elementares o leitinho vamos subir um degrau vamos nos deixar levar para o que é maduro que é perfeito hoje irmãos queridos esses são os dias para nós nos deixarmos levar por causa do tempo eu não vou ler os 4 itens vou deixar para a semana que vem aqui neste contexto aqui neste contexto de hebreus nós temos 4 itens 4 itens que nos mostram como nós podemos nos deixar levar para o que é perfeito maduro nós precisamos fazer 4 coisas 4 itens revelados no livro de hebreus é interessante que o livro de hebreus o senhor apesar de nós não estarmos estudando o livro de hebreus a gente está usando demais os versículos de hebreus tanto o irmão Pedro Dong domingo de manhã mesmo na conferência de fevereiro ele usou muitos versículos de hebreus e também nas mensagens faladas por mim e por outros irmãos também nós usamos isso tudo não foi planejado isso tudo mostra que Deus tem um encargo e o espírito é vivo então tem 4 itens no livro de hebreus que nos mostra esse processo de nós sairmos das coisas elementares e nos deixarmos levar para o que é maduro e para o que é perfeito e esses 4 itens são a nossa cooperação com ele ou seja o que nós precisamos cooperar com o senhor para poder chegar a maturidade então eu vou parar aqui porque ainda temos 5 irmãos hoje a noite serão os irmãos da Bahia que vão compartilhar com vocês então logo que acabar a minha oração tá certo bem no finalzinho vai ter ainda aquelas telas com as contas das ofertas mas antes disso eu vou orar depois da oração 5 irmãos da Bahia vão compartilhar com vocês através do zoom fiquem sintonizados e depois deles vocês sim poderão compartilhar entre vocês localmente nos seus grupos habituais de comunhão queridos irmãos encerrando graças ao senhor pelo leite que o senhor tem nos dado valorizamos esse leite e continuamos tomando leite mas queremos agora também comer o alimento sólido graças ao senhor pelo primeiro estágio nós queremos avançar para o segundo estágio queremos praticar a palavra da justiça não ser mais crianças queremos ser aqueles adultos adultos maduros com experiência experimentados na palavra da justiça queremos cooperar com o senhor o senhor tem urgência eu uso de novo essa palavra que foi falada para nós domingo passado o senhor tem urgência ele quer nos levar para os outros degraus os outros estágios e para isso ele conta com a nossa cooperação vamos cooperar com o senhor vamos deixar conduzir daquilo que é básico daquilo que é alimentar e para isso nós temos que ter fome irmãos nós temos que ter desejo por isso que primeiro Pedro nós lemos ali desejai ardentemente desejamos ardentemente o leite agora temos que desejar ardentemente a palavra sólida o alimento e eu vou dizer uma coisa irmãos se na igreja o senhor não pode nos dar o alimento sólido onde que ele vai dar nós temos hoje muitos assistindo essas transmissões e muitos por causa dessas transmissões tem se voltado ao senhor tem se reconciliado com Deus Deus abençoe vocês querido irmão querida irmã querido amigo se você assistiu tem assistido estas ministrações da palavra sábado noite domingo de manhã e por causa dessa palavra você se reencontrou com Deus você se reconciliou com Deus Deus te abençoe e todos nós irmãos se essa palavra está encorajando você a se reconciliar dicionalmente com Deus Deus abençoe você também e que Deus possa tocar todos nós para nós reagirmos a sua palavra deixar de ser passivos e indiferentes mas deixarmos nos conduzir deixarmos nos levar para o que é perfeito que é maduro para que o Senhor possa obter logo logo o seu exército o seu exército maduro do filho varão amém louvado seu Senhor vamos orar neste momento Senhor nós te agradecemos esta noite mais uma vez apesar de não termos avançado tanto nos versículos mas Senhor Jesus tu falaste o que falaste esta noite ajuda-nos Senhor a não ficar só no leite nós queremos desejar ardentemente o leite sim mas também queremos avançar da fase de criança para a fase de adulto nós queremos nos interessar nas tuas coisas nas coisas que estão no teu coração nas coisas da tua vontade e não ficar centrado só em nós no nosso bem estar nós queremos fazer a tua vontade ó Deus queremos ser aqueles filhos teus ruiós maduros adultos experimentados obrigado pelos pastos verdejantes obrigado pelas águas de descanso queremos continuar desfrutando obrigado pelo nome teu nome maravilhoso que nós queremos continuar invocar todos os dias mas ajuda no Senhor a ver o que tu queres para nós a formar logo esse exército para poder introduzir a tua vinda a tua volta queremos cooperar contigo muito obrigado Senhor Jesus abençoa todos os irmãos esta semana mais alguns irmãos deixaram partiram para estar contigo consola as famílias ó Senhor esses já foram colhidos como primícias para estarem contigo isso nos é um consolo para nós sabendo que eles estão no teu seio aguardando o dia da tua vinda encoraja todos nós que estamos ainda nessa carreira nesta corrida queremos correr com perseverança olhando para frente não sendo desencorajados Senhor não retrocedendo mas sempre avançando muito obrigado Senhor abençoa todas as famílias todos os irmãos supre as suas necessidades sejam físicas na saúde sejam materiais sejam financeiras também ajude os irmãos na sua emoção Senhor para que não recebam ataques do inimigo mas possam estar bem Senhor espiritualmente ó Senhor emocionalmente também fisicamente nós agradecemos oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus amém irmãos não se esqueçam de dar o seu like neste momento se você não deu ainda e quem não se inscreveu ainda no canal do Instituto por favor façam daí você clica ali no inscreva-se daí vai aparecer inscrito e você clica no sininho para receber as notificações do Instituto e amanhã e amanhã de manhã temos o encontro com o irmão Pedro Dong às 10h15 e aqueles que quiserem participar do louvor com a mesa do Senhor às 9h30 vai começar a transmissão no mesmo canal da própria mensagem agora passamos a palavra para os cinco irmãos da Bahia que vão compartilhar com vocês os irmãos vão dizer os seus nomes e a sua localidade e desfrutem queridos irmãos até amanhã tchau